Vem comigo família Cobra Kai, como é que vocês estão família? Só vendo a cobra cair, né? Fala pra mim Quantas vezes a cobra já caiu? Família, no fim de hoje a gente vai estar reagindo a top 10 melhores mitagens e patadas Cobra Kai 5 Do canal do meu mano Kevin Só lembrando família, eu sempre deixo o link do vídeo original juntamente com o Instagram do Kevin na descrição, beleza? E se você é novo aqui, seu mito, já vem fazer parte da família Bora que bora, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal Vem comigo, tá preparado pra mais um react Só lembrando família, a partir de hoje vamos estar tentando trazer dois vídeos por dia O primeiro vídeo vai estar saindo meio dia que vai ser gameplay E o segundo vídeo por volta de 7 horas até 9 e meia, beleza? Então eu conto com você, conto com sua presença O vídeo de 7 a 9 e meia vai ser react, beleza? E meio dia, gameplay É isso, agora que bora, Dallas que Dallas Só vem, só vem meu parceiro, é nóis Vem comigo família Porque chegou a melhor do dia Só bora que bora, Dallas que Dallas E bora pro vídeo minha tropa Alguém chegou bem atrasado Chamou ele Chamei Algum problema com isso? Caraca, tá estressado, dona Pega uma aí, cara Não, tô de boa A mina tá estressado, dona Não aguenta tomar cerveja? Não preciso de álcool pra fingir ser legal Quem entendeu, entendeu? Galera, os inscritos mais antigos aqui do canal Devem lembrar que no passado Eu recomendei o editor de vídeos Filmora pra vocês Mano, eu acho que praticamente todo mundo já usou Filmora Tudo bem O importante, cara É que já lançou uma nova versão do Filmora O Filmora 11 E tá com muita novidade legal São três das inúmeras coisas que essa nova versão trouxe, tá? Se liga A primeira é a dos modelos pré-definidos Que basicamente te dá um monte de intros e finais de vídeos Não, mano, aí salvou o vídeo Que são intros boas, tá? Outra novidade é o estoque de mídia Que vai fazer você nunca mais precisar procurar imagem no mundo Ou baixar vídeo no YouTube pra fazer seus vídeos Porque tudo que você precisa tá aqui e livre de wallets Caraca, mano, tá bravo E a outra novidade é a fala pra texto Bom, eu espero que você não tenha achado que eu lejei manualmente Todas as minhas falas até agora, né? É, porque quem fez isso pra mim foi o próprio Filmora Essa é outra novidade que tem na nova versão Ah, cara, mas eu nem uso o computador direito Pra você então ter o FilmoraGo Que é uma versão pra celular ainda mais fácil do que a versão pra computador No FilmoraGo você corta vídeo Adiciona a música Aí, sei que é o celular Coloca texto Ué, mas ele é em pé agora Coloca efeito Usa chroma key Não, mano, eu não lembrava que ele era deitado Que usa deitado Só que o Filmora Eu parei de usar ele para que ele deixava a marca d'água Um recado dado, agora bora seguir o vídeo Bora pro vídeo Agora é agora, família Agora é que o filho sorri a mãe do meu Caraca Caraca Aí não mitou não, tá? Aí ameaçou Contudo, quer me ajudar a vencer essa luta? Aí fez pra ameaçar, tá? Quero Caraca Nossa, mano Duas versus squad Nossa Esse último aí tomou o famoso Nismo engasga pro mão Aquele mendigo não tem pra te salvar Ele não é um mendigo, eu sensei Caraca Mentira que eles tão farfando o Lawrence, mano O melhor sensei da série Os caras tão tirando é um Receberam o que merecem, tá? Tinha mesmo que chegar a isso Porque o Mominho Aí é a lenda, filho O Johnny Lawrence bancando o assistente do Danielzinho lá Não sou assistente de ninguém Esse dojo é tão meu quanto é dele Essa minha traje eu vim Lá na frente a placa diz Miyagi-Do Se você não quiser que enfie ela na sua cuela É melhor ir atrás de seu março Mano, com ele a poucas ideias E o porquê dele já Dá uma direta, filho Chupar o que, homem? Vai chupar o que, homem? Fala pra nós isso aqui, fala Só papou, mas não trocou É mesmo? Porque baseado no seu histórico Você não tem muito bom senso Quer falar de bom senso? E quando bateu no meu carro E fugiu com suas amigas Pode explicar isso? Eu nem tava dirigindo Tava no banco de trás E quando apareceu o bebo da lanchada Fazendo seu pai arrebentar a minha porta Acho que também não foi culpa sua Eu sou uma adolescente que comete erros Você é um homem de cinquenta e poucos anos Que mora sozinho Bebe o dia todo E ainda não descobriu o que é da vida Aí se acabou Mano, a Samanta pegou pesado Com o meu sensei favorito Soube que me deixou voltar pra cá Então eu acho que devia Nossa senhora Mas não tenho medo de você Você não controla nada Eu controlo Caraca, mano Os meus pais podem ter caído no seu papinho Mas se você olhar torto pra mim Eu te quebro pela terceira vez Mano, aí roubou a cena, tá? Não pode nem olhar, senhor Não acho que deixar isso na minha porta Compensa alguma coisa Eu não quero Eu só queria ter certeza De que você e sua família teriam comida É, eu alimento a minha família Por que a gente não vai conversar no meu escritório? Não, vamos conversar aqui Escuta, será que pode falar um pouquinho mais baixo? Hã? É que Gandhi falou uma vez Ninguém me fere sem mim na televisão Nossa Se você der só mais um passo Eu te quebro ao meio Caraca Com licença Eu quero conversar sobre Mitos Mitos Eu sou só uma pessoa que zela pelo bem-estar dela Escuta, velhote Eu não te conheço Mas se zela pelo bem-estar dela É só me pagar o aluguel Ou Ela também pode fazer outra coisa por mim Caraca, esse cara é otário, tá? Mano, isso é um cortador de charuto Mentira Desculpa Mano, que agonia, velho Que? A gente tinha um acordo Olá, Danielzinho Pela tentativa Surgiram que preparem seus alunos pra batalha Porque agora Nós vamos caçar Eles Mano, que agonia, velho Os carros estão cheios de cobra Cobra cai, filho Os caras botaram a cobra dentro E ela cai Aí é o físico derando o fim Tá com medo? Bissar Não começo que não pode acabar E não termino Que vocês não podem começar Cendo a frase de 2023 Não tenho medo nenhum de você Não sei o que que faz ela Esse é porco No que vocês estavam pensando? Que iam invadir a casa dos Marús Machucar a Samanta E que tudo ia acabar numa boa? Deram sorte de não chamarem a polícia Bom, pelo menos eu não fico em cima do muro Garotas como a Samanta Acham que o mundo gira em torno delas E por que não achariam? Pra conseguir o que querem É só fazer uma carinha de cachorrinho bidão E pedir por favor Até você que levou um pé na bunda Continua na palma da mão dela Caralho Não é verdade Então por que, Bethany? Toma Mano, esse meme eu acho muito bom, velho Não é verdade Tem habilidade pra dar uma surra na gente Me mostre Vamos Essa daqui eu já vi também, mano Velho Aqui, pra mim, o Robin estava muito hypado Mano, ele tipo Trocou Basicamente Entre aspas De igual pra igual Com o Silver Vocês não tem noção disso Quer dizer Tem Mano Aqui ele estava numa fase boa Na minha opinião Tipo Ele apanou bastante Mas Mano Teve uma hora que ele tocou soco De igual pra igual Você não queria se unir a mim Nem recuperar a antiga glória Foi tudo mentira Eu sou a sua força Desde os tempos do Vietnã Pois é Você sempre vai jogar isso na minha cara Quantas vezes você espera que eu pague a dívida Até ficar mosquitos? John Creese Você está preso por lesão corporal qualificada E tentativa de homicídio Tem o direito de ficar calado John, o que foi que você fez? Luz das costas Você tem o direito de ficar Caladinho Fica caladinho Vai, fica caladinho Ah não, mano Acabou O Kevin quando Ele sabe trolar, mano O Kevin sabe trolar Um final de vídeo Que ninguém mais sabe Do nada Você pensa que tem outra parte Do nada Ele brota Vem do fundo do posto Assim, ó Pra falar Acabou Mano Tipo assim, velho Mano Eu estou gostando muito de acompanhar As mitagens do Kevin Porque tipo assim Tem mitagens ali que eu já vi Tem Mas ele traz bastante Tipo Patada no meio E traz também mitagens Que eu não conheço E ainda não tinha visto Tá ligado E essa é a quinta, mano Agora a gente vai ficar esperando Pela sexta Mano O Kevin é muito brabo Você está doido Máximo respeito meu, mano O Kevin E aí família Vocês gostaram? Aí meu parceiro Não é querendo falar não Tá, mas Não é verdade É nóis família Isso agora Tamo junto Deixa o like Não se inscreve Compartilha com seus amigos E é nóis Só lembrando Link do vídeo original Na descrição Só vem E é nóis família 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 Obrigado.